Andy, are you ok? Will you tell us that you're ok? I've got a sign at the window that he struck you, I got you in your body Mas não tá me gravando aqui? Tô gravando lá Todo dia tem uma merda Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um Dia de Minha Vida Gente, antes de começar o vídeo, se inscreve se você ainda não for inscrito Ativa o sininho das notificações pra você tá recebendo aí meus próximos vídeos Me segue no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo Que lá eu sempre posto quando tem vídeo novo E aquela coisa toda que vocês já sabem, que eu falo todo vídeo E deixa o like no vídeo pro YouTube recomendar pra outras pessoas E a gente crescer o canal e ficar aquela coisa linda, maravilhosa Todo mundo reunido num lugar só E é isso Então já tá começando Tô gravando mais um vídeo aqui nesse canal lindo e lindo Gente, o que que acontece? Hoje é um dia normal, pelo menos pra mim Vamos fazer uma pergunta para a Thayna Se por acaso você pudesse estar em qualquer lugar do mundo Fazendo alguma coisa, você estaria aonde? Fazendo o que? Se você pudesse estar em qualquer lugar do mundo Fazendo alguma coisa, na onde você estaria? O que que você estaria fazendo? Estaria na praia Pulando sete ondas pra dia Que isso? É droga Parou de mexer no celular carregando Muita gente fala que não pode Como assim, irmão? Você tava no mar, sete mar Se você soubesse que hoje seria seu último dia de vida O que que você faria? Se eu soubesse que hoje era o meu último dia de vida Acho que eu comeria uma lasanha Gente, queria mostrar uma coisa pra vocês Que eu e a Thayna acabou de ir lá comprar E eu nunca tinha comprado na vida A primeira vez que eu comprei E provavelmente vai ser a última Porque eu não sei se isso aqui é bom ou se é ruim Vou mostrar pra vocês Eu decidi gravar Falei assim, não, eu vou gravar Eu vou mostrar pra galera Porque eu não sei como que é isso aqui Eu só sei que muita gente toma Tava aqui em casa com vontade de tomar um negócio diferente, né? Eu falei assim, poxa, toda vez que eu vou tomar coisa Eu tomo aquelas cove azul Ou se não, aqueles corotinhos de sabor E se não ser revreja Então hoje eu vou tomar um negocinho um pouco mais Uma pitadinha ali de... Que riqueza Aí eu decidi comprar um uísque Tá me batendo um leve arrependimento lá no fundo do coração Sabe quando começa a nascer um arrependimento? Eu tô desse jeito Ó, gente, eu comprei esse uísque aqui, ó Dizem que é cavalo branco Eu cheguei assim e falei assim Moça, tem cavalo branco? O meu patrinho falou que o bom é cavalo branco Só que o melhor ainda é red lei O melhor ainda tá 150 reais Falei, o bom mesmo é esse aqui Aí eu cheguei e falei Moça, tem cavalo branco? Aí sabe o que ela falou? Falei bem assim, tem esse aqui Aí foi pra ela Falei, não moça Não é cavalo branco Tá escrito We to over White over Parabéns Aí ela falou pra mim Que isso aqui é cavalo branco Escrito cavalo branco em português Não, é cavalo branco em inglês Se traduzir, fica cavalo branco em português Ah, tá, mas você vê isso daqui é cavalo branco em português Não, é cavalo branco em inglês Falei errado Pesquisa aí pra ver se é mesmo Vai cá White é branco Pesquisa, é melhor Pesquisa Posso falar as letras pra você? Vamos lá A-W-H-I-T-E-H-O-R-S-E Qual que é a tradução? Cavalo branco Cavalo branco Eu nunca abri, eu nunca vi É a primeira vez Vamos ver aqui Olha Vixe, Maria Ele vai quebra Tu vai por cima Tomar o teu mal de zonco Eu vou tomar o meu sozinho, olha Eita, pô Que coisa mais estranha Qual é a impressão que eu não vou gostar disso? Olha isso Nossa, eu olho pra isso, sabe o que eu vejo? Eu vejo o meu Eu vejo o meu fígado gritando Como que é um fígado gritando, amor? Eu só consigo ver, eu não consigo expressar Como? Mano, isso aqui vai ser muito ruim, cara Com toda certeza Eu decidi gravar pra mostrar pra vocês Porque eu não tenho nem noção O sabor que é isso aqui, velho Quarenta Quarenta De ralco Mas você toma um desse daí Meu filho, você vai tentar fazer o quadradinho de oito Ali você faz de cinquenta Eu vou experimentar aqui Vou dizer pra você se é bom, se é muito Então eu não preciso Deixa eu experimentar primeiro Com toda certeza Vou até pegar o copo aqui pra você Pega um de idoso De idoso de bichão Não tem copo de idoso aqui não Aquele lá de barca Nossa, amor Que nojo Esse copo aqui é mó feio É desse mesmo Que nós estamos virando E não é o que? Nossa, eu passo uma água nesse copo Tem mais poeira do que a estante da minha casa Tem nada, né? É bom assim mesmo Bora lá Eita, minha nossa senhorinha Abre aí pra ver Vai, força, mulher Isso aqui não é champanhe não Bora Tem que ser cabra macho pra abrir É aqui Ô, Kaique, pega a faca lá, filho Que faca, amor? Porra, rapaz, me respeita Aqui é cabra macho, rapaz Vou falar pra você Cabra macho Esse é o mesmo Você vai experimentar primeiro? Primeiro Caraca, isso aqui deve ser muito ruim Puxa, desce até pouco Tá bom Tá bom o quê? Não, maldito tomou as duas Ah, não Ah, não Tá louco? Eu nem sei como é o gosto É o morro Aqui tem um infarto Um dia da minha vida Eu fiz regime E ainda tô ainda com fome Vai Vai, ó Tem que ser diretão Senão não desce Vai, vai Um, dois, três Vai, filhão O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Caraca, você tá ficando vermelho instantaneamente Comer a pineta Hoje tá saindo lágrima do olho É horrível Claro, mano Eu falei pra você E tua vez Mas eu falei Zoando Tem uma eu vou tomar Da minha vida Que foi? Oxe, daqui a pouco Tá pelado aqui Hoje tá toda Eu gosto Eu gosto É ruim? É Tomaria de novo? Não Deixa eu... Vamos, vamos Comigo o negócio é mais embaixo Vamos fazer logo uma dozão Mano, mano Não faz isso, Kaique Juro Não faz isso Mano, não faz isso Mano, não faz isso Bora ver, bora ver Não faz isso, mano Não Eu falei Não tome isso Nossa, eu vou rir Como é que... Meu padrinho bebe isso Fala que é gostoso Nossa, é horrível Nossa senhora Não toma nem Por isso que eu prefiro todinho Ó, vou até guardar aqui dentro Do troço Qualquer coisa Um grande Deus Pai Deu me defenderai Deixa eu falar Que eu tô ficando tonta Não, já tá exagerando Já Eu tô falando pra você Que eu tô sentindo Uma tonturinha Tontura é uma coisa Ah, tô tom Tontinha Ah, tô tom Tontinha Você viu aí, né? Tontinha Essa grandinha E essa outra Pequenininha Aqui Chegou essas duas caixinhas Aqui em casa Essa semana E eu tava ansioso Pra falar pra vocês O que que era Só que como eu não tive tempo Pra gravar vídeo Essa semana Direito Falei, deixa pro final de semana Que aí eu gravo tudo certinho Pra mostrar pra galera O que que é Gente, essas duas caixinhas Aqui que eu recebi Foi de um inscrito Da gente Que é dono de uma loja Que se chama Rick 9 Joias E eles entraram em contato Comigo lá no meu Instagram E falou Mano, a gente quer presentear Você e a Tainá Todo mundo da sua família E eu não vi Essa mensagem Que eles enviaram E depois de muito tempo Muito tempo Muito tempo Aí mexendo lá Respondendo todo mundo Pã, achei a mensagem Respondi a pessoa Aí, o que que aconteceu? Manda essas duas caixinhas Aqui pra mim Aí na hora Eu fiquei feliz demais Falei Poxa, velho Presente Quem não quer presente? Ainda mais eu Não quero presente Imagina, eu não quero presente Nem quero presente Nem quero Mostrar pra vocês aqui Que eles enviaram, gente E é uma coisa Muito bonita, velho Eu gostei muito Muito, muito mesmo Peraí que eu já abro Pra mostrar pra vocês Olha o tanto de coisa, velho Que eles enviaram Mano do céu Gente, eles mandaram Tudo isso aqui pra mim Como uma forma de presente, cara Você tem noção Do que isso significa, meu amor? Isso aqui é um presente, cara Alguém te deu presente Essa semana? Não Então, me deram um monte Gente, o que que acontece? Eles queriam presentear a gente E não queria que a gente divulgasse a loja dele Eu falei, não, meu amigo Como que eu não vou divulgar uma loja Que tá me presenteando? Olha só Eu vou entrar aqui no site agora E vou mostrar pra vocês O valor das coisas E tudo certinho Olha a equipe, gente Pra vocês verem As coisas são muito baratas E além disso São folheadas a ouro Banhadas a ouro E também banhadas a prata E ainda tem frete grátis Acima de R$79 Que é o que tá mostrando aí Pelo que eu vi Eles enviam pra todo o Brasil Então se você comprar esse aqui Vai chegar na sua casa Por quê? Porque você mora no Brasil Agora se você mora em outro lugar Aí eu já não sei Tem que ver lá com esse Aí ele falou assim Não, beleza Já que você vai divulgar lá no seu canal Ele fez também um cupom de desconto Que é isso que tá aparecendo aqui na tela Se por acaso vocês for lá comprar Vocês vão usar esse cupom de desconto aqui E vão ganhar Desconto Eu não sei quanto de desconto Mas pode, pode falar lá Boa, baixa aí o preço e tal É, tem que ser um monte de vaca igual Olha meu amor Ah, isso é coisa de pó O WhatsApp deles é esse que tá aparecendo aqui embaixo Se você quiser alguma coisa, você chama lá Então o primeiro comentário fixado aqui também Tem algumas informações Então dá uma olhada aí Bora lá Vou mostrar aqui pra vocês Ele me mandou isso aqui, ó Isso aqui é pra mim Uma correntinha abanhada Esse aqui é o que eu mais achei bonito É um crucifixo E ele é misturado É trançado Isso, esse aqui é trançado Esse aqui é o que eu mais gostei Aí você guarda Porque não é bom mostrar sua proteção Por que que não é bom mostrar? Tudo que te guarda, você guarda Hum, faz sentido Que me guarda, eu guardo? Aham Nunca fui de usar essas coisas E aí, vai segurando Aí que tá com 18 criat no pescoço Esse elefantezinho aqui, ó Que a gente recebeu também, ó Já vou aproveitar e já vou dar pra avô da Thayná Porque avô da Thayná já me deu várias coisas Eu nunca dei nada pra avô da Thayná Da avó? Griselda Esse aqui é um tercinho Que eu vou dar pra quem? Pra Guigui É seu Toma É seu Pra você É pra você mesmo Trocar o porquinho Então esse terção grandão aqui é da minha mãe Que ela gosta muito Esse aqui também é da minha mãe Que é o tercinho Esse aqui é da mãe da Thayná Esses dois aqui eu acho que eu vou dar pro meu pai Essa aqui também vou dar pra mãe da Thayná Essa outra aqui eu também vou dar pra minha mãe Essa aqui é uma correntinha mais simples Que eu também acho que eu vou dar pro meu pai Deixa aqui guardadinho Essa aqui da música eu vou dar pra minha irmã Que ela é bem bonita E como vocês sabem Eu comprei o ukulele pra mandar pra minha irmã Ela gosta muito de música Então eu vou dar isso aqui pra ela E uma dessas duas aqui, ó Talvez vai ser uma da mãe da Thayná E uma da minha mãe Eu vou ver aqui direitinho Aí eu falo pra vocês Que ainda nesse vídeo eu vou entregar esses presentes Pra mãe da Thayná e pra avó da Thayná Minha mãe não vai dar pra entregar agora Porque minha mãe tá na Bahia Só que quando ela vem pra São Paulo Vocês vão ver eu entregando aqui esses presentes pra ela Então tá aí, ó Faltando de presente que eu recebi Vocês acham o quê? Você não mostrou da caixinha Calma, com a caixinha é por último E o negócio é o seguinte Se vocês acham que foi só eu que recebi presente Vocês estão enganados Olha quem recebeu o mais presente da família Queria muito agradecer a Rick e 9 Joias Por ter enviado esses presentes pra gente Eles nem queriam divulgação Não queriam nada, sabe? E eu falei Poxa, como eu gravo minha vida Meu dia a dia Eu não tenho porquê Eu não gravar mostrando pra vocês Uma coisa que eu ganhei de presente De vocês mesmos Então, tipo assim Se alguém quiser me mandar alguma coisa Como presente Cara, eu recebo de braços abertos Eu vou falar da loja que me enviou Eu vou Porque eu não vejo problema nisso Muito pelo contrário A gente tem que crescer juntos Porque juntos seremos imbatíveis Gente, então é isso Eu vou finalizando o vídeo de hoje por aqui Eu sei que vocês não gostam Que eu faça isso Mas eu queria entregar os presentes Tudo nesse vídeo Eu queria fazer tudo nesse vídeo aqui Mas o tempo é curto Eu não vou conseguir editar Um vídeo de 20 minutos Por mais que vocês pedem Mas sem falar Não tem nada não Pode ser de 20 minutos 30 Olha que eu não consigo E eu tenho esse compromisso De postar vídeo aqui pra vocês E eu não quero quebrar isso Tô tentando postar o máximo Que eu posso Então vocês acompanham aí No próximo vídeo Eu entregando esses presentes Pra mãe da Tainá Pra avó da Tainá E a Tainá também vai receber presente O dela tá guardada Só que ela não sabe Só que vocês só vão ver no próximo vídeo Agora eu entendi Então é isso Vou continuar gravando o vídeo aqui pra vocês Não vou parar Só tô finalizando esse por aqui E o próximo vídeo Vocês vão me ver até com a mesma roupa Então eu vou continuar gravando o vídeo Tá tchau Gui Fala tchau gente Eu quero ursinho Por que ninguém mandou ursinho pra mim Ninguém pensou em mim Só pensou no papai e na mamãe Não quero mandar ursinho É isso gente Manda ursinho pra mim Tchau 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 Tchau